Filhinha, olha aqui pra mamãe, filha. Como é teu nome? Como é teu nome? Diz pra mamãe. Como é teu nome? Ai, 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 lá. Quem ama o papai? Quem ama o papai? Ai, que linda. Quem ama a mamãe? Quem ama a mamãe? Ai, que linda. Quem ama as vovós? Ai, que linda. Quem ama o vovô? Quem ama o vovô? Eu. Quem ama a mamãe? Quem ama a mamãe? A mana. A mana. Quem ama a mamãe? Quem ama a mamãe? Você também ama a mamãe? É. E o mano? Cadê o Alan? Cadê o Alan? Alan. Ele não tá aí na tua barriga. Tá na barriga da mamãe. Não, aí não tá o teu neném. O neném tá na barriga da mamãe. Cadê o Alan? Alan. Não, não tá na tua barriga. Essa é a tua barriga. Ele tá na barriga da mamãe. Né? Tu tá passeando? Aí ela tá passeando, tá? Ailinha. O que que tu tá espiando? Tá espiando o tio arrumando ali? Aí ela tá passeando? Tá? Hein, querida? Ailinha. Ai lá. Aqui o piu-piu. Olha o piu-piu. Olha o piu-piu. Olha o piu-piu. Ah. Ah. Quanto dente. Abre o bocão pra mostrar o dente. Abre o bocão. Cadê o dente? Ai. Que baita dente. Que lindo. Mostra o dentinho. Abre o bocão. Abre o bocão. Ah. Levanta o pescoço. Levanta o pescoço. Abre o bocão. Ai, que dente mais lindo. Você é paradinho. Hum. O que que tu tá procurando? Cadê a bolinha aquela que a mãe deu pra te brincar? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui no bolso. Oh. Eu vou achar uma coisa aqui. Eu vou achar uma coisa aqui. Ah. O que que é isso? Hum. Quer botar no bolso de novo? É aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, ó. Ó. Bota aí. Coloca. Pronto. Tira daí agora. Ah. Consegue? Mete a mão aí no bolso e tira. Ai, tá difícil. Ah, conseguiu. Agora a mãe vai terminar o videozinho, tá? Tá. Tá? Olha aqui. Dá tchau pra mamãe. Tchau. Dá um beijo. Dá um beijo. Tira um beijinho. Ah. Te amo. Te amo. Tá? Tá. Tá? Então tá. Tchau. Tchau. Banda pra mamãe. Dá tchau pra mamãe. Tchau. Tchau.